Salve, salve galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que cês tão? Pós e vlog por cá, mais uma vez, tamo aqui no par de curso aqui ó, ó os bota, cê tá É, par de curso aqui, resolvi parar aqui pra abastecer, comer alguma coisa, mas queria comer um pão com manteiga, mas lanchonete ali, não quis nem olhar não, ó os P.R.E., foi pra lá, cê tá doido, então é isso aí galerinha, quer participar da rifa, 10 reais cada um, chama lá, no WhatsApp vai tá aparecendo em cima, ou, quer trocar uma ideia, procura lá no Instagram, boyvlog, ou bruno tal do boy, tamo por cá aí ó, ó os meninos, tá que come, hein, abasteci ali galera, deu 200 conto pra completar, ganhei, então cê é bonitinho, cê tá doido, será que eles falaram que os motoristas tá fedendo, cê tá doido, falei isso não, mas bora que bora aí galerinha, iniciando o vídeo aqui, vamo começar a fazer as coletas aí, beleza, vamo ali pro Marataís, ela falta 100km, vamo que vamo, acabou, acho que eu nem filmei, primeira coleta ali, Marataís, tamo na segunda aí ó, agora tamo fazendo diferente, tamo trazendo os pallets aqui na ponta da carroceria, colocando no meio lá ó, dá pra ir 4, cê tá doido, aqui eu dei móvel, esqueci, acabou que eu vi no caminhão ali que eu vim tirar né, vamo pegar 4 aqui nesse caminhão aqui ó, aqui na Mercedes, aqui lá 24, 25 eu acho, pegar 40 pallets aqui, que é esses aí, aí eu vi que ele tinha posto desse jeito aqui ó, só que a carroceria dele é mais larga, dele cabe 3, do lado 3, 6, aí eu coloco aí ó, aproveitar esse espaço que perde aqui ó, dão mole, cê tá doido, dá pra ir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 pallets a mais, cê tá doido, é isso aí, vamo que vamo aqui na Mercedes, vamo ali coletar mais uns 20 agora, cor e pancada né, cês não ligam com lixo aqui não, porque isso aqui é a nossa, como se diz, economia né, nós traz as frutinhas, tá aí a galera, como é que tá esbanjado, vamo que vamo galerinha, vamo ali em busca ali de fazer a mais uma coleta ali, hoje é quinta, fazer mais um, ó o vintão aí abandonado, acertado, é 20 não, acho que é 12, 18 parece, mas é isso aí galera, vamo lá fazer mais um ali hoje, quinta, que aí as outras fica só lá, que aí a outra acho que é lá pra esfera feliz agora, acaba de completar lá, positiva, vamo que vamo hein, e esse ali também, topzão hein, eu vim pegar esses pátios aqui, o caminhão do cara quebrou, ele ia entregar lá, não, acho que eu ia pegar esses outros lá, porque eu ia lá buscar esses 20 se eu não me engano, é aquele ali ó, que branca ali, aí estragou, acho que ele comprou com isso aqui, tá na garantia, trouxe aí, e esse aqui, topzinho, cabinado, mas não é aquele cabinadão não, a cabininha, mas tá top, cê tá doido, vamo que vamo hein, é isso aí galera, bom dia galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, como é que cês tão, boyzog por cá, a tropa, bora galerinha, dormimos aqui no, atrás do, do posto aqui do, da chueta Pemirim, aí ali tem um banho ali ó, tem janta e tal, o posto aqui é atrás aqui, a galera da pedra, tudo dorme aqui atrás, a moriçoca aí, tamo ali pro tal de espera feliz, aí fazendo as coletas agora aí, beleza, agora é duas horas da manhã, mas eu tenho que pôr o interclima nesse caminhão, pôr o interclima, arrumar esse forro, colocar aqui o fim de trás ali, porque, tem no longo mais aqui dentro, cê tá doido, mas é isso aí, com a rabo é pra aí, bora acaba de completar, tá baixo ainda, não completo tá em cima aí, mas vamo que vamo ali, vamo galera, ó os meninos aí ó, aí ó, os pessoal tava mandando um abraço pra vocês aí, Cauã e Pedro, quem falou o nome do Cauã aí, todo mundo errou o nome do Cauã, teve uns que colocou com C, uns com K, colocou com K, acertou, mas colocou com A, com Atil, né, dele não tem Atil não, mas é isso aí, obrigado, dá um satisfação imensa aí, os meninos tá curtindo, hein, cê tá doido, aí ó, vim aqui pegar 19, mas só tinha 9, aí, nós tamos aqui no Espera Feliza, depois para isso, pegamos 9 ali, vamo ali na Constrolar ali agora, pegar uns 60 lá, se não me engano, beleza, vamo que vamo aí, daqui a pouco nós filmamos mais aí, pra proceder lá, espera Feliza, eu vou ver se eu peço os meninos pra filmar lá, precisa aí, lá vou ter que dar uma organizada nos parques, lá em Plinadeira, vou ter que levantar aqui mais, beleza, então tá aí, galera, ó, é, tamo aqui no tal do, como é fala, é, que é, 116 passa ali, ó, esqueci que é agora o nome, Fervedouro, Fervedouro, é o palco do Mamena aqui, ó, abraça aí quem for de Fervedouro, ou das Redondezas, beleza, tá aí o carrão, tá aí com, ah, tem que ser, com o palco tá aí, positiva, vamo colocar mais, um munkado aqui, um munkado ali no Divino, e acelerar pro QTH positiva, galera, porque QTH não, lá pra descarregar, aqui ó, meu caminhão, esses pallets deles aqui, eu não sei se, os outros pallets de mercado, os outros pallets aí, né, sem ser de cimento, é 1,20 também, esses pallets é 1,20, galera, aí não dá pra pôr, né, vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, não dá pra pôr 6, ele não cabe, aí esse que tá aqui, esse aqui não, porque esse aqui, ele é mais de 1,20 ainda, esse aqui é, é outro, mas esse aqui ó, e ele é igual os outros, tá ali ó, ele não cabe, tá vendo, que tá fechado esse lado, aí eu coloquei ele assim, virado pra trás, que dá, que é 1,20 por 1, aí aqui eu vou subir, e aí tô colocando os pallets, igual tá ali ó, por dentro, pra levar aí 270, dá pra levar uns 280, fazer 20, ali na frente ali, eu ia fazer 22 de alta, mas tá com 21, acho que 22, aí morrer com 23 lá atrás, lá dá pra levar uns 280, é mesmo sendo um lá atrás lá, mesmo sendo um só né, uma fila só, mas, aí dá pra levar uns 280, daquela forma né, pôr uns pallets por dentro ali, pra ocupar esse espaço aqui, igual eu te falei com vocês, tá vendo aqui ó, daqui eu dei mole, olha o espaço que ficou, aí fica aqui ó, 20 centímetros lá de cá, e 20 do lado de lá, aqui já fica na grade, tá vendo, só que aqui eu tinha colocado, igual eu coloquei no chão, é, os caras meio que acham ruim tirar assim, o cara ali que eu coisei o pallet, falou, porque aí você tem que tirar essa fileira, aqueles outros que tá no meio, vai cair, e depois tirar outra fileira, porque a lança deles, pega daqui ó, e vai até no outro, o outro pallet de lá, aí pega, dois de uma vezada só, só que aí, como eu coloquei o pallet no meio, aí não vai dar pra pegar, agora os daqui, me ensinou como é que faz, não sei se dá pra vocês verem ó, o primeiro ali, fica igual os que tá aqui ó, lá no canto, o primeiro que vai no suado, fica lá no canto, aí eu coloco, dois né, em cima, igual eu tava pondo por dentro, aí os outros, eu jogo pra fora, que aí eles ficam presos lá dentro, na hora de tirar, ele tira, os dois tudo junto, pegando pelo primeiro lá embaixo, aí sai tudo junto, aí dá pra, aí dá pra, pra levar dessa forma, aí tá daqui pra trás, esse tá com 4 né, esse tá com 4, e aqui também vai tá com 4, ó tá vendo, 4 por dentro, então dá pra levar, 2, 4, 6, 8, 8, 8, 16 pallet por dentro, 16 né, 20 na verdade, só que aqui eu dei mole, mas aí já tô sabendo agora, dá pra me levar, 4, 8, 8, 8, 16, 20 pallet por dentro né, e eu posso vir com 22 de alta, e 23 aqui o final, e o último aqui também, vou fazer isso, não hoje né, é, eu acho que essa aqui vai dar uns 270 pallet, 260 se não me engano, eu deixei 19 pra trás, ali eu passei no depósito, aí o cara não falou, não, o depósito lá embaixo, não tinha lugar de virar apertado, eu falei, depois eu, e outro eu pego isso aí, beleza, lá em Carangola, aí vou completar esses aqui, tudo, e cor e pancada, lá em Divino, pegar 41, acelerar pro QT, vou mandar o cara, se aqui for empilhadeira, vou mandar um cara, dar uma acertada aqui, que os pallets aqui, tá curvado pra lá, que o caminhão tá tombado, porque aqui tá tudo caindo aqui galera, mas aqui, os pallets aqui, carregou mais peso pra cá, e é ruim pra esse lado, peso pra esse lado, se for pro lado do motorista, é melhor, agora pro lado do passageiro, é foda, mas é isso aí, positiva? É galera, entrando aqui no, no realeza aí ó, e vamos que vamos aqui no, no busco aí do, do BH, positiva, os caras do boi, sabe que dá pra nós sair, vamos colocar atrás de nós, acho que tá né, bora que bora aí, tava tomando uma ducha, galera nós, o restaurante ali, olha o pessoal, a gente mora, banho quente aqui agora, viu galera, no trevão realiza com, com, realiza, aqui no realeza, pra lá ó, Rio de Janeiro, atravessando Valadares, pra lá BH, e pra cá Vitória, beleza, tá aí a carrada, e vamos que vamos, meio cor e pancada, na fara que nós filmamos mais aí, na descarregamento, aí galerinha, tamo aqui descarregando os pallets, vê se vocês sabem como é que é, aí tá lá, xí, 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 não vou filmar muito não, pra não, não ter problema, né galera, ter problema, positiva, mas tá tirando aí, cor e pancada agora, beleza, vamo que vamo, já atrasa assim, que boa, só o ouro, positiva, até isso aí galerinha, se já gostou, já deixa o like aí no, do vídeo, comenta, compartilha, se inscreva no canal aí, se não for ativo, ativa o sininho aí, beleza, vamo que vamo, tá merecemos, like nesse negócio aí, positiva, vamo que vamo aí, cor e pancada, mostra mais um ali, até isso aí galerinha, vou finalizar aqui, que eu vou tirar a rede ali, agora ali, e vamo que vamo aí, positiva, vamo que vamo,